Música Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo Aqui é o pastor Chico Chagas, da Assembleia de Deus Pão da Vida Aqui da cidade de Mossorau do estado do Rio Grande do Norte Vida de pastor não é fácil Não é fácil porque lidamos com pessoas de todos os temperamentos E cada cabeça é um ministério diferente É um ministério e um mistério diferentes E às vezes você vê que um irmão chega à igreja e causa ciúme no outro Às vezes chega um irmão que ele mais do que qualquer pessoa está precisando de Jesus Ele estava no mundo das drogas, no mundo do pecado Traz em seu corpo as marcas desse mundo em que vivia Muitas vezes tatuagens, expressões de cansaço em seu olhar, na sua fisionomia E às vezes os membros da igreja que se professam filhos de Deus Não agem como filhos de Deus Agem como filho e mão do filho pródigo Nós não podemos as igrejas repudiar nenhum que chega E muito menos achar que somos somente nós que somos merecedores da graça de Deus Do perdão de Deus Às vezes até tem pessoas que acham que alguém porque a sua aparência não é boa Porque viveu no mundo do pecado Porque viveu praticando o tráfico de drogas Outros crimes tão hediondos quanto este Não merecem o perdão de Deus Pelo contrário, eles é que merecem Eles é que precisam Porque a sua mudança de vida é glória para Deus Quem dá mais glória a Deus na sua conversão? Aquele que já nasceu num berço evangélico Que caminhou por caminhos sem ser tão tortuosos Ou aquele que vivia uma vida de pecados e aceitou Jesus E Deus transformou a sua vida E toda uma sociedade vai olhar para ele e dizer Deus é poderoso, mudou a vida dele Ele era um bandido, vivia no mundo do crime É, meus irmãos Às vezes recebemos pessoas assim nas igrejas E recebemos dos próprios irmãos a censura Censura o pastor por acolher aquele irmão Por lhe dar uma oportunidade Por perder mais tempo com ele Ou ganhar, eu acho até que é ganhar Conversando com ele, explicando As maravilhas que Jesus faz nas vidas Eu quero aqui, para ilustrar o que estou falando Falar um pouco sobre a história de Jonas Sendo o profeta Fusão Jonas Vou ler aqui o capítulo 1, versículos 1, 2 e 3 Diz assim Viu a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai Dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor Foi para Tarsis E tendo descido a Jope Achou um navio que ia para Tarsis Pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele Para ir com eles para Tarsis Para longe da presença do Senhor A história do profeta Jonas tem momentos Ao mesmo tempo dramáticos e curiosos A começar por essa passagem Quando é chamado pelo Senhor Para ir à cidade de Nínive Nínive era a capital do império assírio Portanto era a terra de gentios, de pecadores As características do povo de Nínive Apontavam para uma nação pagã Habitada por gente cruel e terrivelmente pecadora Com um detalhe Eram os assírios inimigos históricos do povo de Israel Por isso o repúdio de Jonas Por isso Jonas não gostava daquele povo A missão do profeta Jonas Era ir à cidade pregar contra os seus pecados Anunciando-lhes o juiz de Deus sobre ela A reação de Jonas parece realmente engraçada Mas revela o quanto a missão que o Senhor lhes dava Mostrava-se dura para ele Jonas então vai para Tarsis Uma cidade espanhola E foi para Tarsis com a ingênua pretensão De fugir do alcance dos olhos de Deus Como se isso fosse possível a nós humanos Sendo Nínive como era Dá para imaginar como deve ter batido o coração de Jonas Ao ouvir do Senhor Qual seria a sua tarefa Qual seria a sua missão Era como se os palestinos recebessem hoje A ordem de ir aos judeus E lhe pregar uma mensagem de arrependimento e salvação Era como se pedíssemos aos judeus Massacrados pelo holocausto Que fossem aos nazistas alemães Para lhe entregar uma profecia de Deus Que poderia resultar na própria salvação dos seguidores de Adolf Hitler Ou ainda como se fosse ordenado aos iraquianos Que fossem promover a mudança de atitude dos americanos Apenas com uma pregação de arrependimento Era também como se falássemos aos americanos Para ir aos membros da Al-Qaeda E lhes anunciar que precisavam voltar atrás em suas atitudes Todos sabem a história E mesmo que tentasse fugir para Tarsis Após parar na barriga do grande peixe Jonas acaba em Nínive E agora, obediente a Deus A voz do Senhor Prega para aquele povo Olha o que diz Jonas 3,4 Começou Jonas a percorrer a cidade Caminho de um dia e pregava e dizia Ainda é 40 dias e Nínive será subvertida Para a surpresa do profeta Jonas Aquele povo pagão se arrepende dos seus pecados Jonas 3,5 Os ninivitas creram em Deus E proclamaram um jinjum E vestiram-se de pão de saco Desde o maior até o menor Já o verso 6 mostra que aquela mensagem Tocou também o coração de quem governava os assírios Os assírios ninivitas Até do rei Jonas 3,6 Chegou esta notícia ao rei de Nínive Ele levantou-se do seu trono Tirou de si as vestes reais Cobriu-se de pão de saco E assentou-se sobre as cinzas Uma completa demonstração De humildade De humilhação diante de Deus Aceitando que a única saída Era se arrepender Para não serem castigados Pelo Deus Todo-Poderoso Sinais externos Que antes eram vistos Apenas no povo escolhido de Deus Passaram a ser contemplados No povo de Nínive Pois aqueles assírios Proclamavam o jinjum Vestiram-se em panos de saco E assentavam-se sobre as cinzas O resultado do arrependimento dos ninivitas Foi a misericórdia de Deus sobre eles Jonas 3,10 Viu Deus o que fizeram Como se converteram do seu mau caminho E Deus se arrependeu do mal Que tinha dito lhes faria E não fez O resultado de sua própria pregação Provocou em Jonas Um sentimento de descontentamento Ele queria que a justiça fosse executada E não a sua misericórdia Queria também que a profecia fosse levada à prática E não o perdão do Senhor Afinal, os pecados daquela gente Eram os mais cruéis Inclusive, os cometidos Sobre os concidadãos de Jonas Ao orar a Deus O profeta revela a razão Pela qual não queria ir a Nínive Jonas capítulo 4 Versículos 2 e 3 E orou ao Senhor e disse Ah Senhor Não foi isso que eu disse Estando a Índia na minha terra Por isso me adiantei Fugindo para Tarses Pois sabia que és Deus Clemente e misericordioso E tardio em irá-se E grande em dignidade E que te arrependes do mal Peço-te pois, ó Senhor Tira-me a vida Porque melhor me é morrer do que viver Jonas estava preferindo a morte A ver aquele povo salvo Na sua mente Não era justo que gente Que matou, violentou e humilhou Seus irmãos judeus Fossem salvas Eles tinham mais Era que morrer Era o pensamento de Jonas O profeta não queria ir àquela nação Justamente porque sabia que Deus Era clemente e misericordioso Ele não queria correr o risco De que os assírios moradores de Nínive Se convertesse no seu mau caminho É incrível como esse sentimento de Jonas Permanece vivo em nossos corações Ainda nos dias de hoje Não é difícil encontrarmos pessoas Que defendem a morte Para os criminosos Que pensam que a melhor solução Seria exterminar do nosso meio Aqueles que não se enquadram No nosso padrão de comportamento Querem a justiça E não a misericórdia Eu não estou aqui, meus irmãos Propagando que não devemos Ansear por justiça Mas estou querendo mostrar O quanto nós somos falhos Em exercer misericórdia Você já parou para imaginar Que nós somos como Os assírios de Nínive Muito mais carentes da graça de Deus Do que de sua justiça Você já parou E para pensar O que seria de nós Se em vez de misericórdia O Senhor exercesse sobre mim Sobre você A sua ira O profeta Jeremias falou que As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Está em Lamentações 3, 22 E em função de termos um Deus clemente Que nós não perecemos A palavra misericórdia Vem da junção de dois termos do latim Que querem dizer Miséria e coração Isso nos mostra que Deus colocou Seu coração nos miseráveis E a condição de pecadores Nos faz assim miseráveis O apóstolo Paulo Ao mencionar a sua falibilidade Exclamou Miserável homem que eu sou Romano 7, 24 Enquanto justiça significa Dar a cada um o que merece Misericórdia significa Dar a cada um o que eles precisam Jonas não conseguia entender Que a graça de Deus Se estende a todas as criaturas Conta-nos o seguinte Olha aí Jonas 4, 6 a 11 Então fez o Senhor Deus Nascer uma planta Que subiu por cima de Jonas Para que fizesse sombra Sobre a sua cabeça Afim de o livrar do seu desconforto Jonas pois se alegrou Em extremo por causa da planta Mas Deus no dia seguinte Ao subir da alva Enviou um verme O qual feriu a planta E ela se secou E nascendo o sol Deus mandou um vento Calmoso oriental O sol bateu na cabeça de Jonas De maneira que desfalecia Pelo que pediu Para si a morte Dizendo Melhor me é morrer Do que viver Então perguntou Deus a Jonas É razoável essa tua ira Por causa da planta? Ele respondeu É razoável A minha ira Até a morte Tornou o Senhor Tens compaixão da planta Que se não custou trabalho A qual não fizeste crescer Que numa noite nasceu E numa noite pereceu E não hei eu De ter compaixão Da grande cidade de Níneve Em que há mais de 120 mil pessoas Que não sabem discernir Entre a mão direita e a mão esquerda E também muitos animais ali Esta passagem mostra Que o profeta Soube dar mais valor A uma árvore Do que a quem foi criado A imagem e a semelhança de Deus Deus ao contrário Lhe mostrou Que aquelas suas 120 mil criaturas em Nínevis Precisavam muito Da sua misericórdia Da misericórdia de Deus Precisavam mais Da misericórdia Do que da sua ira Na oração do Pai Nosso Jesus nos mostrou Que por recebemos graça Precisamos dar graça Por recebemos perdão Precisamos perdoar Porque recebemos misericórdia Da par de Deus Devemos dispensar misericórdia Aqueles que Deus ama Tanto quanto a nós Ainda que no nosso olhar Eles mereçam sofrer É só lembrar Que recebemos de Deus O que nós precisamos E não o que nós merecemos Nas nossas igrejas Precisamos receber a todos De igual maneira Porque Deus tem um plano De salvação para cada um E a glória de Deus É mais exaltada E manifesta Na vida daqueles Que viviam sem Deus No mundo do pecado No mundo do crime No mundo da promiscuidade sexual E são transformados Pelo sangue de Jesus Pelo poder do sangue do Cordeiro Você meu irmão Que está ouvindo essa mensagem Não discrimine aqueles Que chegam na sua igreja Com tatuagens Com comportamentos diferentes Dê a eles a atenção Que eles precisam A misericórdia Que eles precisam A compreensão Que eles precisam Eles estão procurando Um colo Para se abrigarem Eles estão procurando O colo de Jesus Cristo Eles estão procurando Serem banhados No sangue do Cordeiro de Deus Isaías capítulo 1 Versículo 18 Diz Ainda que teus pecados Sejam vermelhos Como escarlate Os tornarei branco Como a mais alva lã Ainda que sejam vermelhos Como carmesim Os tornarei branco Como a mais alva neve E o 19 diz Se atentares Para o que eu te digo Comereis o melhor Dessa terra Sabe o que é que Deus Está dizendo? Que por pior que seja O pecado do pecador Se ele atentar Para o plano de salvação De Jesus Cristo Ele comerá O melhor dessa terra Ele é tão irmão meu Quanto o melhor irmão Que nasceu no evangelho Em berço evangélico Entendeu? Fica com essa mensagem No teu coração E ajude a transformar as pessoas Pelo Deus maravilhoso Que reflete Em cada um de nós É isso que Jesus quer de nós União Compartilhamento Compreensão E recebemos os irmãos Com todo o amor Que Deus colocou Em nossos corações Fiquem na paz Que o Senhor Jesus Os abençoe Hoje e sempre Amém 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 Amém